UOL São Paulo Salve, salve galera, salve, salve São Paulinos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL São Paulo que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou com um convidado aqui pela primeira vez participando com a gente do podcast, o repórter Thiago Braga. Fala Braga, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite. Fala Pedro, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta aí. É prazer ser convidado para participar do UOL Podcast sobre São Paulo. Vamos falar sobre a fase do time, o jogo de hoje contra, desta terça-feira contra o 4 de julho e o que vem pela frente aí. Ô Braga, eu vou começar a nossa conversa falando de uma matéria recente que você fez. Você publicou no dia 4 que o São Paulo recebeu uma ordem judicial para pagar 19 milhões para o André Cury. Quem está ouvindo a gente se não conhece o André Cury? O André Cury é um empresário, a gente, de jogadores, um dos maiores do país. É um cara que já representou o Barcelona aqui no Brasil, participou da negociação para contratar o Neymar pelo lado do Barcelona. É um cara que fazia muitos negócios com o Alexandre Matos no Palmeiras. Enfim, um empresário muito influente. O que aconteceu, Braga? O São Paulo pegou emprestado esse dinheiro do André Cury, foi isso? Isso, Pedro. A gente tem que voltar lá até 2019. O São Paulo precisava, estava atrás de um centroavante e foi até o Cruzeiro para buscar o Raniel. O Raniel era agenciado pelo Cury. O Cury viu uma oportunidade de negócio, imagino, mas o São Paulo não tinha dinheiro. O Cury, então, assinou um contrato de empréstimo mútuo para o São Paulo no dia 1º de julho de 2019. No dia 5 de julho daquele ano, o São Paulo anunciou a contratação do Raniel e no dia 8, três dias depois do anúncio da contratação, o Cury depositou 13,7 milhões de reais na conta do São Paulo. E aí o São Paulo conseguiu, com esse dinheiro, contratar o Raniel junto ao Cruzeiro. Só que o acordo previa que o pagamento começasse a ser feito em janeiro do ano passado. O São Paulo procurou o Cury, eles fizeram uma nova negociação e estenderam esse prazo até janeiro deste ano. Só que as parcelas vencidas em 30 de janeiro, 29 de fevereiro, 30 de março e 30 de abril não foram pagas pelo São Paulo. E aí o Cury resolveu ir à justiça contra o São Paulo. Na última semana, a justiça decidiu que o São Paulo teria 15 dias a partir do dia 3 de junho pra pagar 19 milhões, deixa eu pegar a quantia direitinho aqui, Pedro, mas são 19,6 milhões mais ou menos. Procure. É difícil aí, né, julgar qual foi, o que que tá mais errado. Se é pegar 19 milhões, se é pegar dinheiro emprestado de empresários do futebol, se é não pagar a dívida depois, e se é pra usar esse dinheiro na compra de um atacante que já tinha um histórico um pouco problemático, sim, que um ano depois já não está no clube. Não, seis meses depois, né? No final daquele ano, o São Paulo troca ele pelo Victor Bueno. Não demorou seis meses. Sim, quer dizer, é uma sucessão de erros e é um planejamento bizarro você recorrer a empresário de futebol pra ajudar a sanar a sua parte financeira, né? Primeiro é isso, você querer contratar um jogador, você tem capacidade financeira pra isso. Segundo, você pedir dinheiro emprestado não a uma fonte financeira institucionalizada, assim, uma empresa de crédito ou um banco. Terceiro, você pedir emprestado pra um empresário de jogadores, que é a gente do jogador em questão que você quer contratar. Quatro, você protelar isso a ponto de uma dívida de 13,7 milhões, dois anos, menos de dois anos depois, tá na casa de 19,6 milhões. Então, são seis milhões a mais em dois anos aí por um jogador que durou seis meses no clube. Realmente é um negócio, é um case pra ser estudado, só que não. Sim, pois é, e não é o único, né? O São Paulo também, na gestão do Leco, pegou dinheiro emprestado de outro empresário, do Carlos Leite, no modelo também parecido pra pagar a contratação do Everton. Do Everton, que hoje tá no Grêmio. É, que também não tá mais no São Paulo. É, na época foram 15 milhões, se eu não tô enganado. Acho que foram 15 milhões que o São Paulo pegou do Carlos Leite. É, foi o mesmo esquema, o Carlos Leite pagou o Flamengo e o São Paulo ficou de pagar o Carlos Leite. Sim, e não pagou, até o Carlos Leite entrar na justiça também. Sim, sim. É, é o modelo que mostra que os clubes estão falidos. Sim, mas os clubes estão falidos também por causa um pouco desse modelo, né? Se você ver o analisar, são dois jogadores que tiveram um retorno zero pro São Paulo e que mais de um ano depois geraram dívidas consideravelmente maiores do que o valor desses jogadores e com empresários. Sim, com empresários. Uma coisa horrorosa, uma coisa inacreditável. É muito fácil. É, o Everton até teve um retorno técnico ali quando chegou, ajudou bastante o São Paulo naquele Campeonato Brasileiro de 2018, mas, infelizmente, depois foram sucessivas lesões e até ser trocado ano passado pelo Luciano. E aí, se você for parar pra pensar, o grande mérito da contratação do Everton foi ter proporcionado a troca pelo Luciano, que ano passado foi atilheiro do Campeonato Brasileiro e esse ano ainda continuou sendo uma das referências técnicas desse time. Sim, sim. A grande contratação é esse... Mas é um acerto por vias tortas, né? Sim, e meio por um pouco de sorte, né? Acho que o São Paulo contou um pouco a sorte do encaixe que o Luciano teve naquele time do Fernando Diniz, do Everton não ter rendido tanto assim desde que saiu. Eu acho que foi, assim, não foi uma coisa muito planejada, né? Não, não foi nada planejado. Teve mais sorte do que juízo, né? Até porque juízo a gente tá vendo que não teve, já que teve que pagar o Carlos Leite na Justiça e agora, depois, vai ter que pagar o André Cury aí na Justiça, no mínimo, no mínimo, seis milhões a mais do que pegou emprestado. Então, qual é a vantagem de você pegar emprestado um dinheiro pra você ter que pagar, no mínimo, seis milhões a mais? Sim, pois é. E aí você considera que a dívida do São Paulo agora... Agora não. Bate quase na casa de 600 milhões. Então, 600 milhões era no fim do ano passado, né? Última informação de abril, que já tá em torno aí de 650 milhões. Sim. Mostra só a desorganização. E, assim, se você... Os clubes precisam entender que a gente tá chegando num momento da história do mundo, que a tecnologia vai fazer algumas coisas mudarem muito rápido. A gente já não é mais dependente só dos direitos de transmissão, os clubes só não são mais dependentes da Globo. abriu-se uma gama muito grande de geradores de receitas pros clubes, streaming e esportes. Mas se você não atentar pra saúde financeira do seu clube e querer levar a administração como foi levada até o final dos anos 90, início dos anos 2000, cada vez mais clubes grandes vão passar o que passam hoje, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, pra citar três exemplos que estão na Série B. Sim, sim. E eu acho que se eu não falo não se cuidar, pode seguir esse caminho. Ou ainda que a gente seja um pouco drástico, falar em Série B, né? Se você vê o Corinthians hoje, essa temporada, tá passando por mais bocados. Não, basta um erro estratégico, duas ou três contratações erradas, erradas, e aí você já se vê, vê o time em situação vulnerável a ponto de correr risco de ser rebaixado. E ainda mais no ano pandêmico, que os jogos são quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, você já tem, o São Paulo já tem problemas, a gente vai falar isso depois, mas o São Paulo já tem problemas graves, foi um mata-mata decisivo hoje. O São Paulo apostou em Benítez e Daniel Alves, e por conta da Maratona do Paulista, não vai ter os dois hoje, no jogo que talvez seja o mais importante até agora na temporada. Sim, eu vou até aproveitar esse gancho para a gente ir para o intervalo rapidinho, e na volta a gente fala aí sobre a sequência da temporada. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera. Estamos de volta aqui no nosso podcast UOL São Paulo e falando sobre a temporada do São Paulo, o planejamento, o dia de decisão na Copa do Brasil. E, na verdade, eu queria levar essa conversa para um assunto um pouco mais macro, né, Braga? São Paulo foi campeão paulista, saiu da fila, muita comemoração, título merecido, um bom campeonato de São Paulo. Mas desde então, o time do Crespo parece ainda não ter acordado para o fato de que a temporada continua, você não concorda? Eu vejo um pouco assim. Eu acho que contra o Fluminense, talvez ainda tivesse ali uma, como a gente chama no jornalismo, uma ressaca pelo título. Tinha conseguido a classificação, uma goleada com o time reserva na Libertadores, e aí entrou. Mas a gente também tem que dar o mérito para quem tem o mérito. E eu acho que ali, o jogo contra o Fluminense, o São Paulo foi mais anulado do que estava de ressaca. O Fluminense fez uma partida muito boa. Não sei se o São Paulo não esperava que o Fluminense fosse apresentar um futebol de tanta qualidade assim. E o Fluminense soube explorar todos os pontos fracos do São Paulo. Contra o 4 de julho e contra o Atlético Guianiense, eu já vi mais assim. Contra o 4 de julho, eu acho que foi um pouco de desconhecimento do adversário, um clima que os caras não estavam muito acostumados. E aí eles sofreram muito com bola parada. Contra o Atlético Guianiense, não. O Atlético Guianiense é um time muito bem armado que sabe agredir os adversários em bola parada, em contra-ataque e que é um time muito forte fisicamente. Para você conseguir dobrar aquela defesa do Atlético Guianiense depois que você está em desvantagem no placar, é muito difícil. A gente viu isso com o Corinthians recentemente, a gente viu várias vezes no Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu acho que tem um pouco da ressaca do título, mas tem também mérito principalmente de Fluminense e do Atlético Guianiense, que souberam explorar as fraquezas do time do Crespo, que não está pronto ainda. É um time que joga muito pelo lado, acho que falta uma articulação ali pelo meio. E nesse sentido, a ausência do Benítez é devastadora para o Crespo, porque a gente viu os grandes jogos do São Paulo nessa temporada até aqui, foram quando o Benítez estava ali na ponta dos cascos, para usar uma expressão batida, mas que todo mundo consegue entender. Ele é a faísca criativa desse time, né? Ele e o Dani, os dois, apesar do Dani ter jogado o Crespo bastante pela ala, ele e o Benítez são as faíscas criativas desse time. O Meia, o Igor Gomes, que costuma substituir o Benítez, ele surgiu muito bem no São Paulo, mas ele parece ter estagnado um pouco na evolução, né? E ele não me parece ser, ele é um cara muito aplicado, um cara que tem chegada, mas ele não é um cara muito cerebral, muito criativo, muito técnico. O Benítez, em relação a ele, tem uma diferença muito grande. O Benítez é muito mais técnico mesmo, e o Igor Gomes é mais aquele cara de chegada, né? Se você for mal comparando, ele seria um cara tipo o Kaká, vai, é um cara que carrega muito a bola para poder criar alguma jogada. Já o Benítez, não, ele cria espaço através de movimentação e toque de bola. Sim, sim, pois é. E é o único, né? Esse que eu acho que é a grande questão. Ele não é um cara, hoje no elenco de São Paulo, não é um cara substituível, não tem ninguém que tenha uma característica parecida. Não, não tem ninguém que tenha uma característica parecida. O Rigoni que eles trouxeram, também ele, pelo que a gente viu no Independiente e nos clubes da Itália, Santu Doria, Atalanta e no Zenit, ele é mais Igor Gomes e menos Benítez. Você diz um cara mais físico, chegada e força. É, mais drible, mais força, mais chegada, mais ponta de lança, menos cerebral do que o Benítez. O Benítez é aquele cara que faz o time inteiro jogar, né? E a gente viu muito isso, contra a Ferroviária, contra o Mirasol, nos Jogos da Libertadores, ele faz o time jogar. Ele pode não ter aquela dinâmica de velocidade, de estar sempre em todos os lugares, mas ele aparece no meio de campo, toca na lateral, dá dois passos, já apareceu no campo de ataque para poder fazer o time jogar. E aí, Braga, eu vou te fazer a pergunta de um milhão de dólares aqui. O São Paulo venceu o Paulista, claro, deu uma resgatada na autoestima, na força do clube. Começou o brasileiro aí com um ambiente muito bom, mas a gente sabe que a torcida do São Paulo, ela é muito exigente, impaciente, pelos últimos dez anos que o clube teve. A gente viu aí bons projetos. Não precisa ir longe, né? Tem no ano passado, vão me xingar por eu chamar de bom projeto, mas o trabalho do Diniz colocou o São Paulo na briga pelo título brasileiro, e ele desmoronou em primeiro de um jeito que a gente nunca viu. E eu te pergunto, você acha que o São Paulo hoje está com um ambiente mais forte e mais estável? Ou, de repente, uma zebra aí traumática na Copa do Brasil e uma sequência de mais dois, três jogos ruins e já consolide esse começo ruim de brasileiro para o São Paulo, se o ambiente não pode degringolar para o restante da temporada, como a gente já viu acontecer tantas vezes. O que você acha? Eu acho que, primeiro falando do Diniz, muita gente aponta o caso do Tietê ali como crucial, né? Para aquela derrocada. Para mim, eu acho que o time perdeu mesmo a linha depois que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio. E na minha ótica, pelo seguinte, se passa para a final, a final da Copa do Brasil era só depois do final do Campeonato Brasileiro, né? E aí você ia mantendo aquela esperança de ter sempre, de ter dois títulos, o inédito, que seria a Copa do Brasil e o do brasileiro. Quando é eliminado da Copa do Brasil e está sete pontos à frente, o time começa a sentir a pressão de que temos que ser campeões porque perdemos a chance na Copa do Brasil e estamos sete pontos à frente. E eu acho que aí todo mundo não soube lidar com a pressão e tudo isso estourou no caso do Diniz com o Tietê ali em Bragança. Hoje, é similar àquele jogo contra o Grêmio. Se foi eliminado hoje pela Copa do Brasil, entra extremamente pressionado pelo resto da temporada porque já tem duas derrotas em dois jogos no Campeonato Brasileiro. A Libertadores só volta em julho, ali na metade para o fim de julho. Então, até lá, o time vai sentir muito a pressão e a torcida vai fazer muito barulho. Independentemente de a gente não ter torcida nos estádios, a gente sabe o quão ruidosas são as torcidas hoje via internet. então vai ter um barulho muito forte, sim, vai ter um descontentamento muito forte e a gente não sabe ainda como que o Crespo lida com esse tipo de situação. Ele é um técnico jovem, a gente não viu isso muitas vezes na carreira dele e especialmente a gente não viu isso no Brasil. Então, somado a isso, a gente não sabe como que ele vai reagir a uma pressão dessa e a gente sabe também que o mercado europeu já tem olhado para o Crespo. Ele é um cara que teve passagens vitoriosas como jogador por Itália, Inglaterra e fala espanhol, fala italiano, fala inglês, já tem mostrado um trabalho consistente num clube do tamanho do São Paulo. Então, acho que somado a isso, pode voltar a acontecer o que aconteceu com o Osório e Balsa. Os dois deixarem o São Paulo no meio de uma temporada e a saída do Osório complicou demais o São Paulo ali naquele ano e a saída do Balsa também. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O Balsa era aquele cara copeiro, né? Joga feio, joga meio mal, mas é um cara que em torneio mata-mata principalmente os times dele. Levou o São Paulo até a semifinal, né? Pois é, sempre tem uma chegada impressionante, assim. E assim, se você for pegar aquele elenco de São Paulo, era um elenco que você não via muita margem para chegar a uma semifinal de Libertadores. Tinha o Wesley, tinha Kelvin, Michel Bastos, nenhum deles no melhor momento da carreira. Centurion, Centurion fez dois voos contra o Toluca, fez gol contra o Cruzeiro naquela Libertadores, gols importantes. Então, foi um trabalho meio fora da curva na Libertadores, mas naquele ano o São Paulo ficou ameaçado por um tempo no Brasileiro, depois da saída do Balsa. Então, aí, se você já não tem a Copa do Brasil e começa essa instabilidade, aí você, que apostou tanto no trabalho do Crespo, pode vir a ficar meio que órfão desse trabalho, e aí você vai ter que correr as pressas atrás de um substituto. Assim, a gente está falando aqui do cenário mais catastrófico possível, porque a gente tem que meio que alertar todo mundo das possibilidades, mas ficaria uma situação muito difícil para o São Paulo após a eliminação de hoje, o maior possível eliminação hoje. É isso aí, Braga. Valeu, saberemos na próxima semana. Muito obrigado aí pela sua participação, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, seu convite, convite do UOL para poder participar e poder falar um pouco de São Paulo e dessas apurações aí e lembrando os nossos ouvintes e também leitores do UOL que daqui a pouco tem mais coisas surgindo aí. É isso aí, a gente vai ficando por aqui, esse foi mais um episódio do podcast UOL São Paulo, teve a apresentação minha, Pedro Lopes, a gente contou hoje com a participação do repórter Thiago Braga, a edição de áudio é do Amir Menegasse e a coordenação é do Bruno Dorff e da Juliana Carpanense. E é isso aí, segue aqui com a gente na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais informação e opinião sobre o São Paulo. Obrigado pela companhia e um abraço. Um abraço.